olá meus amigos hoje vamos jogar o wake up acorde aparentemente a gente está preso num pesadelo e tem que encontrar um jeito de sair dessa situação então sem mais demora beleza estamos acordando nós acordamos já viu nossa casa é muito escura né não dá pra ver muita coisa aqui não e aí que eu tenho que fazer vamos ver aqui fora meu deus só o breu lá fora é tá faltando energia no bairro eu não tô sabendo como assim é um computadorzinho será que a gente pode jogar um vídeo não que é isso aqui é um pau isso aqui um pedaço de pau que isso aqui meu deus é um skate eu sou um skatista mas que acende essa luz não acende não essa luz é que eu tenho que fazer aqui pessoal a porta está aberta e eu apertei o botão e a bicha não abriu tem que empurrar um corredorzinho beleza a gente mora só será hein sabe até que a gente não abre vamos pra cá assim que tem aqui vamos ver o que vai ter aqui embaixo né pessoal aparentemente a gente mora só não tem ninguém aqui não casa feia é essa aqui uma bota de trabalhador o que é isso a porta abre não será que eu trabalho no açougue pessoal não sei né ali tem mais coisa com lá assim mas deixa eu ver o que é que tem aqui logo aqui parece que a cozinha né meu deus que breu é esse opa uma faca pega pega não pega pessoal infelizmente não pega tem o que vamos abrir aqui a geladeira né fazer um lanchinho poxa não tem nada na geladeira e abre isso a geladeira está vazia eu vivo de que eu vivo de vento é como assim eu não me alimento não consigo fechar a geladeira mais não pessoal como é que fecha deixa aí não quer fechar fica aí gastando energia que é isso aqui um relógio marcando uma hora essa portinha aqui buracar é isso aqui poxa esse aqui é um banheiro cadê o vaso sanitário não tem não só tem uma pia como assim acaba fazer um quarto desse tamanho para colocar só uma pia cadê o vaso sanitário não mexe não aqui o que é que tem que fazer pessoal já rodei isso aqui do ninja só não mexi aqui ainda que é isso aqui uma taça só na casa todinha chega uma visita eu dou água como num copo de plástico é rapaz eu tô encucado que eu não consigo mais fechar essa geladeira aqui não como é que fecha essa geladeira aqui deixa pra lá deixa pra lá pessoal não consegue pegar esse copo não consegue fazer café opa que é isso aqui olha aí pessoal eu peguei um negócio aqui ó uma garrafa de água sanitária o que eu vou fazer com isso meu deus eu vou beber água sanitária como assim olha a cor da água isso não dá certo não eita joguei no mato foi sem querer foi sem querer meu deus bebi meu deus pessoal isso aqui não era água não água azul que água é essa? isso era água sanitária seita olha a garrafa aqui da água sanitária e essa geladeira vai ficar a noite toda em aberta porque eu não consigo fechar é isso mesmo fechei meu deus o copo caiu quem foi que derrubou o copo quem foi que derrubou o copo que eu não vi enfim terminamos era só beber água esse trabalho todinho era só pra beber água tá bom então vambora como é que a gente mora numa casa que não abre a porta hein? como é que pode a gente morar numa casa e a porta não abre? eu hein? vamos dormir vamos fechar aqui a portinha aqui olha vixe já deitou já? beleza só o sonão agora depois de tomar um copão de água sanitária eita que é isso? o barulho é esse? o que é que tá acontecendo na minha residência? vamos investigar esse barulho agora pessoal e eu vou desarmar né? eu deveria pegar o skate na mão mas não abre de jeito nenhum que segredo tem aqui dentro? como é que pode? vamos descer aqui e saber onde é que vem esse barulho vem aqui debaixo hein? um barulho de água derramando deve ser no banheiro né? vamos lá vamos aqui no banheiro ver o que é que tá acontecendo será que é seguro entrar aqui hein? eita pega! fechou a porta corre! corre! não! o que foi? o que foi que houve? poxa! eu tô no meio do nada como é que eu vim parar nesse mato aqui no meio da estrada? um carro vou pedir ajuda por obsequio meu senhor! me ajude que eu tô aqui perdido oxe! meu deus! barbeiro! me atropelou como assim? vim parar num buraco aqui agora pessoal eu morri? é meu túmulo? ah não! tem uma porta ali ó uma porta vermelha com lá sim eu não sei vocês mas dá logo pra saber que essa porta aqui não vai ser nada bom né? uma porta com a luz vermelha? como assim? será que é só entrar hein pessoal? será que é seguro? vamos entrar né? ali pra trás não tem nada vamos ver o que é que tem aqui na frente mesmo bora ah! meu deus! fechou a porta de novo! não! não! viu era armadilha? eu sabia que era armadilha tava na cara que era uma armadilha e é aquilo ali vermelho piscando oi! o que foi isso? foi aqui ou foi aqui? será que foi essa vou lá encontro a chave a tem que encontrar uma chave hein para abrir essa porta não adiáquilo aí meu deus! é o zóio do cão? será? Se for, estamos lascados, né? Meu Deus, está piscando mais o negócio, viu? Está piscando frenetamente o negócio. O que será isso, hein? Oxê, não chega nunca, não, é? Meu Deus, é um drone? É um drone? Ah, não, é um abajur, né? Um quebra-luz, meu Deus. Opa, já achei uma chavinha aqui, ó. Oxi, Maria, eu achava uma corrente. É um abajur, pessoal. Um abajur de decoração do inferno que eu comprei quando eu fui na loja 666. Venha e deixe sua alma. Estava em promoção. Foi apenas 365 reais em parcelas suaves de três vezes que eu consegui pegar. Ah, meu Deus, o que foi isso? Meu Deus! Era o cão, certeza que era o cão, certeza. Passou por mim com mais de mil, cão. Vá pra lá, Satanás, que eu sou de Deus. Sou ungido pelo Senhor, sou. A chefe que eu peguei é pra abrir essa porta aqui, ó. Buraco. Oxe, a porta só abre e empurrando. É mais um... Foi isso? Foi isso! Voltei pra minha casa? E o banheiro tá trancado? Como assim, meu Deus? Será que o Satanás tá cagando? É, hein? Tudo normal, né? É um pesadelo, pessoal. É um pesadelo. O pesadelo não tem explicação, não. Deixa eu ver só se, né? Por via das dúvidas, Não dá pra sair da minha casa. Estou preso aqui. Não posso sair. Vou voltar pro quarto. É isso que dá. Você encheu o bucho de água sanitária. Eu não sei como esse rapaz ainda morreu. Ele tomou um copo cheinho de água sanitária, pessoal. A porta ainda tá trancada, essa chibata. Deve ter um mistério muito grande ali, né? Opa! Uau! Pronto, morremos! Pronto, morremos!